Música Assim eu me fiz cantador, seguindo o professor, aprendi a história Música São coisas divinas no mundo, vivem esse mundo com as cores de lugar Música Música Trazendo pra dentro das dicas, as coisas basicamente, vai longe buscar Música Em verso se fala e canta, o mar se espanta e a gente é feliz Amém.